Olá, nação vinegra, sejam bem-vindos aqui ao canal Vaivosão News Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito, deixe um like Compartilhe nossos vídeos Eu disse que eu não vinha, mas eu estou aqui O amor pelo Ceará é bem maior do que todas essas coisas que estão acontecendo aí Com essa diretoria E com todo esse problema que o Ceará vem enfrentando Público pequeno hoje aqui Pouquíssimas pessoas É um público pequeno, demonstra Futebol pequeno que o Ceará vem apresentando E o pensamento pequeno dessa diretoria Vamos mostrar um pouco mais para vocês aqui dos bastidores E é isso Público muito pequeno aqui no entorno do Castelão Pouquíssimos torcedores do Ceará Isso demonstra o quanto a torcida está chateada com o time Com a situação do time E essa é uma forma de protestar, não vindo para o estádio Então pouquíssimas pessoas aqui Pouco menos de uma hora para começar o jogo São poucos os torcedores que se encontram aqui na Arena Castelão Chegamos aqui já na Esplanada Castelão Pouquíssimos torcedores realmente É um público que hoje acho que não passa de 10 mil pessoas O Cida está protestando do jeito que acha certo E é válido o protesto Já que a diretoria do Ceará Não faz por onde merecer Que isso aqui esteja lotado hoje E aí 1, Rija. 4, Dígato. 3, Abaiano, Ramos. 8, Dígata. 10, Rua, Rui. 11, Aba. Com a letra feliz, 10, Bola. 40, Aba. 73, Saulo Vireno. 79, Bataão, Caia. 77, Bola, Caio. E o Beto, o Beto, o Beto. 1, Abaiano, Caio. Começa o jogo, será com algumas mudanças. Esperamos que o Ceará consiga vencer hoje. Para dar tranquilidade ao novo treinador que chega, para começar um trabalho com mais tranquilidade. E com o time mais... Confiança. Começa o trabalho aí do Léo Couté. 9 minutos de jogo, gol do Ituano. Ituano faz 1x0. Houve a checagem do Val, mas foi confirmado. Ituano 1, Ceará 0. 20 minutos de jogo, será empata. Saulo Mineiro. A lembração da galera aqui que já começava. Havaia é o time, será que consegue empatar. Vamos agora em busca da virada. 29 minutos, será que consegue a virada de novo. Saulo Mineiro. Se é a vida que vira, também tem uma goleada agora. 38 minutos que o tempo, o Ceará faz o terceiro gol. O Lourenço, golaço. O Ceará vira. Agora é golear. Um abraço. É o de primeiro tempo, o Ceará vence. Depois de ter levado um susto logo no começo do jogo. Uma saída virada. O Ceará 3 e Ituano 1. Esperar que mantenha aí a performance que o time está tendo. Conseguir fazer mais gols, porque o pessoal de gol também importa na Série B. Vamos lá. Vamos na luta. Começar o segundo tempo, o time voltar agora. Ceará com o mesmo time que começou. Sem nenhuma mudança. Esperar manter aí o mesmo foco, o mesmo objetivo e a mesma vontade. Tentar conseguir esplacar. 15 minutos de jogo. O treinador faz as primeiras substituições. Sai David e Ricardo, entra Jean e Irmert. E ele estila o Lourenço e coloca o Guilherme Castilho. O Ceará contrando o jogo. Continua 3 a 1. Não dá chance para o Ituano. 24 minutos. Segue 3 a 1 para o Ceará. O Ceará faz mais duas mudanças. Sai Mugni e Rafael Ramos. Entrando Facundo Castro e Raí Ramos. O Ceará controla meu jogo. Esperar manter e conseguir ampliar esplacar. Checar e retumar. Possível quarto gol do Ceará. O Guatá secando. Está traçando ali as linhas. Esperando a confirmação do quarto gol do Ceará. Saulo Mineiro de novo. As linhas estão sendo traçadas. Possível aqui na expectativa. O possível quarto gol do Ceará. Está demorando muito. Atenção. A expectativa aqui. Vai confirmar o quarto gol do Ceará ao longo. Atenção. O quarto gol do Ceará. Saulo Mineiro. Ceará 4 e todo ano 1. É nóis. Atenção. Atenção. Aplausos 32 minutos de jogo, Ituano diminui, faz 4x2, checagem do VAR, mas o gol foi vazado, consegue diminuir. Agora o Ceará a 4 e Ituano 2. 43 minutos, segue o Ceará a 4 e Ituano 2. O Ceará faz a sua última mudança, saindo o Ailon, a entrada eu acho que é do Kaique. Última mudança no Ceará, 43 minutos, finalzinho de jogo já. Final de jogo, vitória importantíssima do Ceará, o Ceará se aproxima ali do G4. E fica ali no bolo, junto com os outros times. Então é importantíssimo pra dar um pouco mais de moral ao time. E um pouco mais de sucesso para o próximo treinador que vai chegar. Um abraço a todos, deixa o like, se inscreva, compartilha. Um abraço, fui! Um abraço a todos, deixa o like.